Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Alice. Meu nome é Manuela. No vídeo de hoje, eu vou personalizar uma saia, vou transformar ela num vestido de festa infantil liso, que é esse daqui. E se você quiser ver um tutorial e por sinal é super fácil, vem com a gente. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixando o seu like para fortalecer. A gente vai começar com esse vestido aqui, que antes era um vestido meu, mas antes também de ser um vestido meu, era uma saia da minha mãe, uma saia de nesga. E eu transformei ela num vestido para mim, mas por ter passado um tempo ele ficou pequeno em mim e agora eu vou usar para fazer um vestido para a Alice. Eu vou começar removendo essas alcinhas aqui e no lugar delas eu vou pôr essa fita e vou adaptar ela de acordo com o tamanho do ombro de Alice. E aqui, esse elástico que tá aqui, que foi costurado aqui, que é um Lostex, ele foi costurado exatamente para o meu tamanho e não é assim muito próprio para ela. Por quê? Porque ele não vai ser sustentável. Então, aqui, eu não vou remover ele, até porque ele dá um franzido bonito na roupa. Mas também, aqui, eu vou colocar um elástico, que ele tem dois centímetros de comprimento e o tamanho dele é de acordo com o tamanho do tórax da criança. Eu vou costurar agora o elástico aqui no vestido. Só que, como eu tô sem a minha máquina doméstica que eu usava antes, eu vou usar essa daqui. E por eu não saber costurar nela muito bem, ainda porque ela é muito rápida, quem vai costurar vai ser a minha mãe. Antes da gente começar a costurar, fiz primeiro aqui as duas marcações, tipo, uma costurinha para prender cada extremidade, para depois, quando a gente for costurando, ir esticando e ficar mais fácil. O elástico já foi costurado e as fitas também. Só que, para costurar as fitas, eu costurei elas de forma separada, porque a gente vai dar um lacinho acima dos ombros. E agora, a gente vai experimentar a Nelice. E agora, a gente vai experimentar a Nelice. Música Então gente, esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Beijo grande no coração de vocês Fiquem com Deus e até a próxima Tchau